Para mim, está sendo muito feliz, porque Lucas é um amigo querido, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas, sabe, a gente teve afinidade de almas muito grande, e eu acompanhei, na verdade, o processo dele idealizar o disco, até ele me fazer o convite de cantar essa música, até a dúvida da capa, sabe, ele mandava o torpeito, o que é que você acha? É só aquela. Então, quer dizer, tem um carinho especial, e eu fico muito feliz por estar compartilhando esse momento de lançamento de um disco, que eu também sei que é muito especial, porque é fruto de muita luta, de muitas dúvidas, de muitas alegrias. Toca na cidade dele, essa cidade também que eu adoro, que é Belo Horizonte. Então, é um teatro lindo, como esse teatro brilhadesco, então eu acho que vai ser uma noite linda. Diretamente de São Paulo, na cidade onde ela mora, e diretamente de Salvador, a cidade que mora nela, por favor, vamos aplaudir calorosamente Márcia Castro. Boa noite, gente. Alegria imensa estar aqui com o Lucas, dividindo esse momento com vocês também. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Como nada nessa vida é por acaso Eu fiz uma cantiga pra você Que é pra dizer que a rota da tristeza é rouca Que sai uma canção da boca Que como uma criança quer crescer E cuidado com a mão que te segura Esteja certo que a intenção dela é pura Pois desfazer o nó dessa gravata é raro É preço de serpente, é caro É bolo de presente só pra ver Ah, larga essa pedra Oh, de todo mal Ah, como uma rosa Se lançando para o próprio ideal Se lançando para um alto ideal Se lançando para o máximo ideal Amanhã é coisa do futuro Prever a dor é esperar sem pado Sendo que a gente tem tudo Tudo, tudo, tudo Ah, larga essa pedra Ah, larga essa pedra Ah, larga essa pedra Ah, larga essa pedra Amanhã é coisa do futuro Prever a dor é esperar sem pado Sendo que a gente tem tudo Tudo, tudo, tudo Ah, larga essa pedra Ah, larga essa pedra Parará, papapá, parará, parará Papapá, parará, parará